Hora do nosso Bora Lá, com dicas muito legais de cursos gratuitos, gente, na faixa, sem desculpa. Jocelino, pra quem ainda não conhece a Casa de Cultura aqui de São José do Rio Preto, o que é a Casa de Cultura e como que ela funciona? Bem, a Casa de Cultura, ela foi fundada em 1968 e ela tem como mistério oferecer cursos, né? Claro, todos gratuitos. Então, nós temos cursos de dança, teatro, temos cursos de artes plásticas, de música, inclusive piano, né? Então, estamos abertos a todos os munícipes, desde 7 até 87 anos. Então, a Casa de Cultura contempla aí quase todas as idades. E quem quiser participar, conhecer mais a Casa de Cultura, como que faz? Bem, a princípio, quem quiser conhecer a Casa, por favor, venha até aqui. Ela passou por uma grande reforma. As salas todas são com ar-condicionado e cada sala adequada ao tipo de arte, né? Então, a Casa está pronta pra receber todos os munícipes. É legal que é uma forma da cidade investir em arte, investir nos artistas, nos possíveis artistas que a cidade tem, né? Claro, já aconteceu e nós temos artistas que saíram daqui e que hoje estão fora, né? Fora da cidade, inclusive fazendo novelas, né? Outros estão em navios, outros ainda fazendo teatro, fazendo dança. Enfim, o nosso dever é mostrar, aproximar, então, a arte do aluno. E depois que ele se contagia, aí é complicado deixar. Não deixa mais a arte. Bom, a gente vai deixar aqui todos os contatos, o endereço da Casa de Cultura. Se você teve interesse aí por algum curso ou quer conhecer a Casa, tá convidado, né, Juscelino? Claro, por favor. Tá vendo que legal? Que grande oportunidade, às vezes, você aí em casa, né? Seus filhos pediram, ah, queria fazer, queria fazer. É verdade. Tá aí, né? A Casa de Cultura do nosso ladinho. Se depois você quiser, aí, novamente, o contato, é só você mandar aqui uma mensagem no nosso WhatsApp que a gente encaminha pra você, combinado?